Isso acontece porque desde a alta cúpula da CBF até os funcionários mais humildes da entidade, todo mundo sabe que a seleção brasileira de futebol atual sofre uma enorme rejeição como nunca houve antes na história do futebol brasileiro. Para começar, porque a maior parte da população brasileira não está nem aí para o Mundial do Catar. E também porque existe uma falta de identidade com a população em geral da seleção. Por quê, cara? Porque 97,4% dos jogadores da seleção atuam na Europa. Então você não tem essa identidade com a torcida aqui no Brasil. E isso evidentemente levou a um desinteresse descomunal. E sabe o que isso significa, meu amigo e minha amiga? Significa menos dinheiro circulando entre agências de publicidade, anunciantes e os executivos de qualquer empresa relacionada ao evento. Daí, essa estratégia patética de reunir nomes que, somados, tem mais de 100 milhões de seguidores. E a maioria desses seguidores, cara, são aqueles adolescentes burraldos, cara. Que costumam se cortar quando eles vão tentar abrir um pacote de miojo. Eles cortam as mãos. Sabem tanto de futebol quanto eu sei de alpinismo de alto nível para escalar o Everest. E até a próxima. Tchau. Tchau.